Uma cobertura nos campos gerais abre-se para o vasto horizonte de tons azuis e dourados. Para tirar partido desta localização especial, o escritório Lupatini Lima Ramos criou atmosferas, desenhou layouts diferentes, ainda quando o prédio estava em fase de acabamento. O projeto é capa da próxima edição da revista Casa Sul. Veja como ficou. Bem, hoje nós estamos aqui para conhecer um apartamento, é uma cobertura duplex. É um projeto interessante, onde nós temos cerca de 300 metros quadrados de área interna, área útil. Nós temos no pavimento de cima a área social e de lazer e os serviços. E no pavimento inferior nós temos apenas a área íntima. A área do spa, ela foi tratada com um aspecto mais natural, onde a gente tem um piso com deck de madeira. Nós revestimos as paredes com mármore e filetes de mármore, dando um aspecto entre o rústico e o moderno. Então, a gente procurou, assim, na medida do possível, em função da estrutura de arquitetura do prédio, a gente abriu o maior número de vãos possíveis em vidraçados. Você pode estar relaxando no spa e tendo uma vista interessante lá fora. Ao mesmo tempo, nós fizemos a ligação visual entre esta área e a área social do apartamento. Então, no momento em que a família está em casa, desfrutando desse espaço, ela pode estar com ele mais integrado, pode estar participando, alguém está cozinhando, alguém está curtindo o spa, então abre tudo e integra. No momento em que você estiver fazendo uma recepção, recebendo pessoas e você não queira expor esta área, ou até alguém da família queira utilizar com mais privacidade, a gente consegue vedar e isolar o ambiente do outro. Para dar esse aspecto final de aconchego nesse ambiente, que era muito importante, nós contamos muito com a participação do mobiliário e os objetos de decoração da artesanal mais. O lavabo social que fica nesse pavimento superior, ele tem uma situação interessante, por quê? Nós tínhamos apenas uma estrutura de sanitário nesse pavimento e nós tínhamos que conciliar dois usos. No dia a dia, a utilização dele é como um lavabo e, no momento de necessidade, a gente tem uma área de banho que também pode atender ao spa. O acesso social do apartamento acontece pelo pavimento superior. Nós temos já na chegada esta porta pivotante, que é um desenho exclusivo do escritório. Ela é uma porta em madeira maciça e com acabamento em laca branca acetinada. Ao entrar no ambiente, nós deparamos com um estar social, composto por um sofá e duas poltronas. Temos uma mesa de centro com madeira e vidro, que dá uma leveza para o ambiente. E esse móvel, onde a gente tem a televisão, mistura um madeirado com a laca branca. Os tapetes aqui no apartamento são todos da Tabriz By Art. São tapetes de altíssima qualidade, que deram um fechamento super importante na concepção do projeto. Na sequência, nós temos uma sala de jantar, onde a gente tem essa grande mesa com tampo em vidro. Novamente, a gente entra aqui com tons escuros, fazendo o contraponto com os claros. Então, a gente explorou bastante o madeirado com o contraste entre branco e preto e pequenos toques de cor. Essa mistura dá um resultado bastante interessante, fica um trabalho rico, porque visualmente ele desperta bastante a atenção das pessoas. No projeto original do apartamento, a cozinha ficava no pavimento inferior. E aí, aqui em cima, nós tínhamos uma área com churrasqueira. Então, a gente abriu mão da cozinha embaixo, trouxe ela para cima e incorporou com a área de churrasqueira. E aí, criamos esse espaço gourmet, na verdade, com churrasqueira. Em relação aos acabamentos e cores que a gente utilizou nesse espaço da cozinha gourmet, nós temos aqui vários contrapontos. Então, nós temos um piso em porcelanato polido, num tom claro. O mobiliário, ele é num amadeirado claro, que é a mesma tonalidade que a gente tem no estar social, que é ao lado. Fazendo uma composição com aço e vidro, o aço novamente aparece nos eletrodomésticos. Aí, nós tratamos uma parede com uma pastilha de vidro num tom terra. Além do brilho, ela tem a cor. Ela trabalha em oposição ao volume da churrasqueira, que tem uma tonalidade semelhante, porém destonada. E o acabamento, além de ser com aspecto mais rústico, porque ele é um filetado em cerâmica, ele também não tem a questão do brilho. Fechando, arrematando tudo isso, a gente tem o preto, que faz a ligação, que ele aparece nos tampos e em alguns detalhes da decoração. Fazendo a ligação entre esse espaço gourmet e a sala de jantar, nós temos este pórtico, que originalmente a ideia era que ele recebesse apenas uma cor. Ele teria uma pintura, no máximo uma textura muito sutil. E num dos momentos que a gente já estava indo para a finalização dos acabamentos, nós fomos até uma loja ver um material de acabamento, e tinha acabado de chegar esse mosaico, que nos chamou muita atenção. Eles gostaram do produto, só que nós já tínhamos comprado e até aplicado todos os materiais, os revestimentos de piso e parede. E eu percebi que eles tinham gostado demais do produto, que eles se interessaram por ele. E no momento me veio a possibilidade de a gente aplicar nesse pórtico. Só que, para vocês terem uma ideia da situação, os tampos de granito já estavam colocados. O mobiliário estava montado e os tampos colocados. Aí a gente avaliou de que forma poderia ser feito, o cliente foi até a obra com a pessoa que faria a aplicação, viram que era possível e resolvemos aplicar. E realmente valeu super a pena, porque foi o toque final que precisava para esse ambiente. A escada, que faz a ligação do pavimento superior com a área íntima, que está embaixo, ela foi substituída em relação à escada original do projeto. A gente optou por esse modelo, que ele tem mais leveza, os degraus são vazados, então ela fica uma escada bem mais leve. Nós estamos agora no pavimento inferior da cobertura, no andar, na parte íntima da casa, onde nós temos o home theater e os quartos. No quarto do casal, como a gente conseguiu criar o ambiente closet em separado, então nós conseguimos setorizar muito bem o quarto. Então nós temos no ambiente a parte de cama, com equipamento de televisão, em anexo, numa outra área, que seria como um outro cômodo, a parte do closet, daí bem aproveitada, porque isso era uma grande preocupação da cliente, que ela pudesse ter bastante espaço para as coisas dela. Na parte íntima, a gente explorou muito o uso do papel de parede. Uma característica bem grande do papel, a gente fala, o papel parece que veste, é como se fosse uma roupa. O quarto do casal tem um outro detalhe interessante, que é o único ambiente da casa onde a gente tem uma sacada. E essa sacada foi fechada. Então foi criado um jardim, como um jardim de inverno. No banheiro do casal, nós conseguimos, em função das modificações que a gente fez, incorporando o closet, nós conseguimos criar um banheiro que tivesse uma área de circulação um pouco melhor. Então a bancada ficou uma bancada com uma área de apoio maior do que o usual. E também criamos ali uma área de banho bem confortável. O quarto dos meninos, ele sempre foi pensado para que fossem o mais próximo possíveis, porque são dois meninos, numa idade muito próxima. Então a nossa preocupação sempre foi de que a gente tivesse o mesmo programa para os dois quartos. Como padrão do pavimento inferior, a gente também revestiu ele todo com papel de parede. A diferenciação foi a cor. É a mesma textura nos dois quartos com a diferenciação de cor. Onde nós utilizamos uns painéis em madeira, para fazer como se fossem uns quadros aplicados na parede. E sobre esse painel de madeira, nós aplicamos uma imagem que foi plotada sobre um vidro. Nessa parte de circulação, que eu chamo, digamos, uma circulação menor, realmente uma circulação mais íntima, nós criamos rasgos no teto, onde nós trabalhamos com a lâmpada fluorescente, para clarear esse espaço de circulação. Em anexo a essa circulação mais íntima, nós temos a circulação que foi criada junto da escada, que faz o acesso da escada e acesso do home. Aqui no home, usamos também papel de parede, em todas as paredes com revestimento. Nós trabalhamos o sofá que pudesse dar conforto a todos eles, né? Por isso o sofá foi pensado em ser um sofá, ele é todo retrátil. O telão, então, também é um outro benefício que traz ao home. Trabalhando nesse ambiente ainda com essa questão de acústica, em função do home theater, nós utilizamos no piso um tapete, que é da Tabris by Art. Esse tapete ajuda na absorção do som, em função dos equipamentos do home theater. Toda a parte de sonorização, de áudio, de vídeo, ela está interligada e funciona através de automação. Inclusive, neste ambiente, as persianas também são motorizadas. Na bancada, a gente criou uma iluminação mais direcionada para a área de trabalho, ou seja, uma área que eles podem utilizar como trabalho ou, eventualmente, como uma refeição rápida, que ela também não venha ofuscar a televisão e o telão quando ela estiver ligada. Por isso, ela é uma luz mais direcionada. São pendentes, então essa luz é mais baixa, de forma que ela não interfira na iluminação de ambiente. Música 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 Programa Casa Sul